Crochê. Arte manual para todos. A atividade requer concentração, raciocínio e coordenação motora, o que ajuda a prevenir doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Manter-se intelectualmente ativo também pode afastar a depressão e diminuir a ansiedade. A execução do trabalho altera a química do cérebro, diminuindo os hormônios do estresse e aumentando os níveis de serotonina e dopamina. Essas substâncias são responsáveis pelas sensações de bem-estar. Os movimentos repetitivos baixam a pressão sanguínea e geram uma sensação de relaxamento. Ainda estimulam a agilidade das mãos. Fazer crochê diverte, tranquiliza e estimula o desenvolvimento psicomotor das crianças. Quem diz que fazer crochê é coisa de mulher, bom sujeito não é. A técnica vem pegando muitos homens pelas mãos. Essa atividade é uma ótima ferramenta de recuperação psicológica, social e imunológica dos idosos. Ela permite a liberação de emoções, a melhora da comunicação, o fortalecimento da autoimagem e a redescoberta de seus potenciais criativos. Um estudo feito pela Universidade Católica de Brasília comprovou que o hábito de fazer crochê melhora a autoestima dos idosos. Ao se sentirem capazes de produzir algo a partir de uma linha e uma agulha, diminuem os impactos do envelhecimento. Fazer crochê também trabalha os músculos e estimula a visão e o tato. Linha, agulha e o tempo, sem pressa, no seu ritmo. Aqui no canal Micristine, aprenda, se inspire com crochê e afins.